Bem, hoje nós estamos encerrando mais uma campanha, né? Qual é o nome da campanha mesmo? Um destino extraordinário. Será que todo mundo pode ter um destino extraordinário? Ou será que Deus fala assim, vocês eu vou dar um destino extraordinário, vocês aqui eu vou ferrar legal? Vocês aqui eu não estou a fim de dar um destino extraordinário. Nem adianta pedir que eu não vou dar. Será que é assim mesmo? Ou será que independente da história das nossas vidas, cada um de nós pode ter um destino extraordinário? Outra coisa, destino extraordinário para um não é a mesma coisa que para outro. Porque tem muita gente que come caviar sozinho. E tem gente que come um churrasquinho de gato, não morre exato com um monte de amigo. E um destino extraordinário muitas vezes não é aquilo que a gente imagina, em termos de riqueza, de poder, de influência, disso e daquilo ou outro. O destino extraordinário tem a ver com tudo que envolve a nossa real felicidade. Amém? Está dando um chiado aqui, hein? Está um chiado aqui. Então eu queria que você entendesse que Deus pode dar um destino extraordinário para todas as pessoas. Deus deu destino extraordinário para quem era escravo. Senhor não, me dá um exemplo de um escravo que teve um destino extraordinário. Hã? José. Era um escravo, virou o quê? Governador do Egito, sim ou não? Mas foi por causa de quê? Por causa do MBA que ele fez? Foi por causa da pós-graduação que ele fez? Foi porque ele estudou em Harvard? Não. Foi porque a mão do Senhor estava sobre ele, e ele era um cara inspirador. E a inspiração do Espírito sobre a vida dele foi tão grande, tão forte, que um dia Deus colocou ele diante de um rei, ele impressionou o rei, e o rei criou um cargo para ele. Não existia esse cargo de governador do Egito. Tinha lá o faraó, e tinha uma galera que trabalhava com ele. Ele criou um cargo acima de todo mundo, e ele faraó acima dessa pessoa. Ou seja, Deus pode criar um cargo que não existe na sua empresa, só para te favorecer. Deus pode abrir uma porta que não existe ainda, só para te favorecer. Deus pode fazer com que se desencadeie uma situação diferente no local que você vive, só para te favorecer. Por exemplo, você mora em uma casa, às vezes, barata, simples, uma casa sem muito luxo, sem muito nada. Amanhã, o governo ou a prefeitura resolve fazer alguma benfeitoria para a cidade que tem que passar pela sua casa, e, de repente, aquilo dali vai ser supervalorizado, e você vai ganhar dez vezes mais do que valeria aquele negócio. ou, de repente, surge uma obra perto da sua casa, e a sua casa é o melhor lugar de frente para esse local da obra, uma praça nova, alguma coisa, e aí o que valia cem mil reais, passa a valer oitocentos mil reais no dia seguinte. É, se Deus quiser, Ele cria uma série de contextos e situações em teu favor. Então, gente, um destino extraordinário está ao alcance de qualquer pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, você conhece alguém que já foi traficante e que hoje é um empresário bem-sucedido? Alguém aqui já viu? O cara era traficante, assim, bandidão, fazia coisa errada, fugia da polícia, aprendia a usar a revólver, sem ter porte de arma, essa coisa toda. Um dia o cara se converteu, montou um negócio, hoje ele é um empresário bem-sucedido? Eu conheço. De bandido a empresário. Você conhece gente que era pobre, pobre de marré de si, com força, e que aí um dia alguém descobriu o talento dele para tocar violão, para cantar, para fazer alguma coisa, para pintar, e de repente o cara se tornou um milionário? Eu conheço, eu conheço um artista plástico que era mais um, Zé Ruela. Um dia alguém gostou da arte dele, ele botou essa arte numa garrafa de uma bebida alcoólica, ganhou o mundo inteiro, e agora tem galerias vendendo as coisas por um valor absurdo, e você provavelmente conhece de quem que eu estou falando. Dia 11 de novembro, vai estar falando para a gente aqui, um bilionário, um homem muito rico, muito empreendedor, vai estar aqui falando para a gente sobre a carreira dele. O doutor Carlos Wizard. É imperdível, você não pode faltar. dia 11 de novembro, entrada franca, traga todos os seus amigos, vamos lotar isso aqui. Ele vai falar sobre a carreira dele, e ele vai falar também sobre o que ele faz hoje. Hoje ele vive em função de ajudar pessoas venezuelanas que vieram para o Brasil para não morrer de fome. Ele mora hoje em Roraima, ele podia morar talvez numa ilha, podia morar talvez num palácio, numa mansão, não, ele está morando lá em Roraima para poder executar um projeto de vida que dá muito mais satisfação do que ganhar dinheiro, porque de ganhar dinheiro ele sabe fazer e ganhou a vida inteira, mas agora ele está querendo fazer uma coisa maior do que ganhar dinheiro. Queridos, um destino extraordinário está ao alcance de todos. Então, gente, nós precisamos compreender isso. Há um destino extraordinário disponível. e deixa eu te falar, destino extraordinário só para quem começa certo? Destino extraordinário só para quem toma decisões certas durante a sua juventude? Destino extraordinário tem a ver com o quanto de idade eu já tenho? uma pessoa com 60 anos ela pode tomar uma decisão de rumo na vida dela que ela vai viver uma felicidade de vida que ela nunca teria de acordo com tudo que ela desempenhou até os 60 anos mas aos 60 anos ela dá uma guinada nos propósitos da vida ela dá uma arrumada no jeito de viver e ela começa a desfrutar de uma alegria de um prazer de vida de uma expectativa de vida que ela nunca sonhou é muito importante a gente saber que a história que a gente construiu até aqui ela influencia no nosso presente é óbvio mas ela não é determinante para o nosso futuro isso vale tanto para o bem quanto para o mal se tudo foi bonitinho até hoje se você não se cuidar fica tudo ruim se o casamento estava numa boa e você não está injetando uma nova química de amor de relacionamento de cumplicidade até aquilo que é tão precioso tão bom daqui a pouco pode ficar esquisito e morrer um destino extraordinário envolve a gente estar atento atento ligado no lance envolve a gente realmente falar eu quero um destino extraordinário ou seja eu não quero uma coisa pela metade eu não quero uma coisa mais ou menos eu não quero uma coisa assim curriqueira eu quero alguma coisa diferente o dia que eu subi o seminário do sul para começar a fazer teologia eu já era formado em informática eu estava estudando para passar no concurso público de auditor fiscal eu queria definir minha vida logo vou passar no concurso ganhar bem vou montar uma empresa vou ser empresário no futuro eu tinha um plano de vida eu queria um futuro extraordinário Deus fez tudo diferente aí é problema dele mas uma coisa continuou acontecendo dentro de mim a vontade de viver um destino extraordinário não do jeito que eu tinha planejado do jeito que eu tinha planejado era passar no concurso público para auditor fiscal já começar a ter um bom salário desde o início começar a juntar dinheiro montar uma empresa decolar largava a auditoria fiscal ou ficava ali numa função que trabalhasse menos dia na semana e tocava a minha empresa ou um ou outro mas eu ia ser um empresário e eu ia ter dinheiro eu tinha um destino extraordinário como um sonho um dia Deus falou não é isso você vai para o seminário vai ser pastor falei na porta do seminário no dia que eu fui fazer a prova senhor só te peço uma coisa que eu não seja mais um ou seja o plano mudou todo mas o coração tinha o mesmo desejo viver um destino extraordinário ou seja muitas vezes a gente não vive um destino extraordinário porque a gente não tem essa semente regada adubada dentro da gente a gente se acomoda ah tá bom tá bom comeu o que hoje cabeça de peixe ah tá bom tá bom e na empresa quanto tempo que tu não é promovido nunca fui tá bom tá bom e aumento real de salário na empresa nunca tive ah tá maravilhoso tá dando pra comprar fubá e aí eu como mingau de fubá de manhã e polenta na hora do almoço e de noite a rapa da polenta que é mais fritinha mais assadinha eu como de noite tá bom tá bom será que tá bom mesmo acho melhor se você tivesse o fubá e tivesse muito mais coisa pra você comer e ainda chamar um monte de gente pra comer com você porque tem gente que ainda não tem condição de comprar o fubá hoje eu falei pra dois empresários a gente tava reunido começando e eu falei pra dois empresários hoje eu falei ganhe dinheiro ganhe dinheiro vocês são servos do senhor não deixem de ganhar dinheiro porque pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas ganhando dinheiro significa que mais gente vai usufruir disso pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas ganhando dinheiro significa que mais gente vai ter comida na mesa mais gente vai ter oportunidade mais gente vai ter ajuda mais gente vai ter amor porque tudo que eles ganham não é pro umbigo deles é pra é pro reino é pra pessoas é pra corações é pra viver a oportunidade de servir isso não é maravilhoso? quando o cara vai pro Big Brother ele fala assim pergunta pra ele se você ganhar o Big Brother o que tu vai fazer com o dinheiro? ele fala assim comprar a casa pra minha mãe ajudar minha avó que é aleijada abençoar um primo meu que tem síndrome de Down mentira quando ele ganha aquele negócio lá é projeto dele é sonho dele quer ficar famoso começa a ir pra tudo quanto é lugar começa a descabeçar começa a achar que é artista se não ficar famoso e não começar a aparecer e não começar a tal fica até doente ninguém me reconhece deixa eu botar uma camisa escrito eu fui no Big Brother pra ver se me reconhece fica frustrado eu li umas reportagens sobre ex-Big Brothers alguns ficam frustrados eles chegam no lugar e ficam olhando assim pra ver se reconhece eles aí ninguém reconhece bate mó mó ausência de personalidade porque eles dependem do que os outros pensam deles e não do que eles mesmos sabem sobre si meus amados nós precisamos ter um destino extraordinário e aí vem uma pergunta preste atenção nas mãos de quem está o seu destino extraordinário o seu destino extraordinário pode estar em primeiro lugar nas suas próprias mãos você definindo o seu destino extraordinário o rumo da sua vida o projeto da sua vida o que e o como chegar nesse o que e também o quando chegar nesse o que então você definiu um destino extraordinário que está no seu coração que está no seu pensamento mas olha o que vai dizer Jeremias 17,9 enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá olha o que diz provérbios 14,12 há um caminho que ao homem parece direito mas o fim dele são os caminhos da morte deixa eu te falar uma coisa a pessoa mais sábia que está aqui é capaz de fazer escolhas ridículas facilmente a pessoa mais sábia que está aqui em determinados momentos sob determinadas pressões sob determinadas angústias sob determinadas trairagens sob determinadas ofensas você pode ter uma reação que você nunca imaginou quem concorda comigo diga eu concordo a gente se surpreende com a forma que a gente mesmo reage no dia que alguém nos ofende no dia que alguém que a gente acreditava mente no dia que a gente ouve uma coisa assim que a gente nunca imaginou ouvido pelo menos daquela pessoa não a gente fica assustado querido um amigo meu um cara suave manso tranquilo foi numa festa chegou numa festa teve lá uma confusão do filho dele com o filho de outra pessoa duas crianças problema o pai de um menino falou com o filho dele de um jeito que ele não gostou ele foi tirar satisfação sabe o que aconteceu? o couro comeu cara tranquilo cara manso mas foi lá pô cara não pode falar assim com o meu filho não meu irmão está pensando o que? eu falo mesmo então cara o cara assim ele não esperava aquilo mexeu com ele aquilo desencadeou assim um furacão dentro dele deu um soco dentro da cara do cara ele nunca tinha feito isso na vida dele então confiar em você para ter um destino extraordinário é confiar numa pessoa não confiável passou mas eu não tenho participação nenhuma não você tem toda participação você só não pode botar o finalmente disso na sua própria mão você não pode acreditar que só você faz isso você não pode achar que você sozinho chega lá que você se basta porque isso é um perigo e a gente se encanta com umas coisas às vezes quantos caras legais maneiro e tinha umas moças bacanas legais para ele construir um casamento uma família mas aí passa uma traseirão bonitão frontal bonitão tudo saradão tudo turbinadão e ele se encanta só pela estética ele esquece os valores sim ou não? aí ele pega uma carcaça mas o conteúdo é ruim o sistema operacional é ruim os valores são ruins aí ele casa com uma carcaça aquela carcaça se botar um alfinete é porque é porque é muita turbina então mas ele casou com uma carcaça porque não porque ele queria uma mulher bonita para ele ele casou com alguém para mostrar para os outros e aí o que acontece ele casa com essa moça que não tem valor nenhum infelicidade à vista e pior de tudo se tiver filho vai criar o filho dele de um jeito sabe arrogante metida e tal gente como que a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente acredita já viu um homem de 80 anos que ele fica dando em cima de uma menina de 20 anos e ele porque ele tem dinheiro já viu isso e ele acha que ela está apaixonada por ele porque ele é gostosão demais você já viu isso? ah meu irmão o velhinho cara cara 80 ela tem 20 tu acha que é paixão o sonho dela é essa tua carcassinha porra acorda irmão não não é meu dinheiro não menina boa menina ó tem 20 anos mas é madura falei não pô pensa na menina madura hein cara rapaz você tem 80 ela tem 20 você é doido cara mas não tem neu que confia em si mesmo o cara se acha tão tão poderoso que ele é capaz de olhar para uma coisa que está clara explícita e ele não vê segundo lugar que pode estar a sua expectativa do destino extraordinário na mão dos outros quantos aqui que acham que o seu destino extraordinário está na mão de alguém eu não eu não será que você não está dependendo do emprego que o sogro vai dar você não está dependendo de uma sociedade que o fulano falou que ia fazer contigo você não está dependendo de uma indicação que alguém está para fazer você não está dependendo do político que você talvez trabalha na política mas se esse cara perdeu o mandato você está desempregado nas mãos de quem está o seu futuro Jeremias 17 5 diz maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do senhor ah eu estou confiando que nessa empresa aqui eles vão me reconhecer e vão me abençoar e eu vou crescer nessa empresa querido olha só você está na empresa passou um período nada acontece você se esforça nada acontece muda de empresa a tua empresa um dia te recontrata você era treinir você volta sênior porque você não está entendendo não está acontecendo você não evolui nada não te dão aumento não vem nada e você detonando fazendo bem feito conseguindo chegando lá você precisa parar de confiar em conversinha em promessazinha sabe aquela pessoa que está devendo a você alguma coisa e aí você fala vai pagar não olha só está para entrar um negócio e ela ganha mais um mês daqui um mês você vai falar com ela de novo não aquilo não deu certo mas tem um primo meu que está vendendo um castelo na Mongólia e tem um macaco lá no castelo e o macaco tem um circo conta uma historinha e você começa a confiar que você vai resolver o seu problema porque um dia o macaco da Mongólia vai fazer um circo e pelo amor de Deus pé no chão pode confiar no futuro que os outros te prometem ué pastor não vou confiar em ninguém não é isso que eu estou dizendo só estou dizendo que você precisa ver evidências de que aquele futuro está acontecendo quantas moças que confiaram num Zé Ruela que falaram eu vou casar contigo eu vou casar contigo eu vou casar contigo um ano de namoro eu vou casar contigo dois anos eu vou casar contigo oito anos de namoro eu vou eu vou casar contigo mas por que que eu não caso ainda não eu estou esperando acabar o curso mas calma aí quando tu falou que ia acabar a faculdade eu esperei acabou você fez o MBA eu esperei você acabou você fez o mestrado eu esperei acabou agora você quer que eu esperei o doutorado você falou que quando acabasse o curso de inglês você ia casar que quando acabasse gente não estou falando para casar que começou a namorar casar não nem é isso mas quantas pessoas que estão apostando o seu futuro num casamento que não vai sair quantas vezes o seu namorado não gosta de você ele gosta da facilidade de viver com você você é boa você é legal você é jóia a família dele adora você mas não gosta de você não gosta não tem aquela coisa assim minha tchutchuca não tem aquela coisa você é a mulher da minha vida quero casar contigo cara olha eu desmanchei meu namoro com a Bianca desmanchei com ela estava muito medo de casar estava avançando e eu queria saber se era ela mesmo não era aí desmanchei lá gente com um mês eu estava desesperado com um mês eu estava desesperado aí eu peguei o carro fui lá para a porta da igreja dela quando ela saiu do culto é isso aí moça acabou o namoro continua na igreja que é lá que ele te encontra então eu fui para a porta da igreja aí ela saiu do culto quando ela saiu do culto com uma blusa assim larga branca saia branca tal nossa mas estava demais rapaz eu olhei assim né eu do outro lado da rua assim com aquela pinta assim não é gostoso essa fase não é legal essa fase poxa tinha que viver mais tempo isso né dentro do casamento a gente curtia essas coisas às vezes tu está assim bancando gostosão a mulher já quebra você com essa barriga toma banho não fala nada não não fica lembrando meus defeitos não gente jogando para baixo tem irmã que perde a chance é é mas agora com esses quatro olhos aí é está com catarada pô fica lembrando os defeitos não pô eu hein não gente tem que jogar um outro para cima não é legal jogar para cima motivar não pô tá aí vira para ela e fala continua a teteia tal legal isso não é legal ela se sentir amada se sentir valorizada mas não a gente vai e joga para o outro para baixo porque a barriguinha chegou mas vai chegar mesmo não tem jeito não tem jeito eu tento perder mas é difícil eu tento é difícil aí eu chego na reunião tem um bolo de empim pronto acabou então gente nós precisamos parar de confiar o nosso futuro voltando na mão do outro eu não estou dizendo que a gente não confia em ninguém mas a gente é que faz o nosso futuro com o papai do céu o outro participa disso soma nisso mas eu não posso pegar todas as fichas e botar na mão do outro e esquecer que eu tenho minha parte e que Deus tem a parte dele na minha vida terceiro lugar que pode estar a nossa a nossa expectativa de um futuro extraordinário na mão do diabo é tem pessoas que estão com um futuro extraordinário na mão do diabo como assim pastor ué você ganha dinheiro mas você ganha dinheiro de forma ilícita você ganha dinheiro porque você participa de uma organização perigosa você ganha dinheiro porque você namora uma pessoa toda errada mas que ela tem uma condição financeira cara só pode estar na mão do diabo na tua vida quantas pessoas que estão se drogando está na mão de quem a vida deles se drogando direto quantas pessoas que estão bebendo bebendo pra caramba enchendo a cara todo dia é tal aí vou curtir hoje é sexta-feira aí vai aí pô toma 200 chope chega fedido em casa carregado e urinado sim ou não chega lá cara está na mão do diabo está na mão do diabo quantas mocinhas que estão porque começaram a usar droga hoje elas estão se prostituindo por 10 reais na boca de fumo por pedra de craque elas estão dando o corpo delas se ficar grávida não sabem nem quem é o pai se pegar pegar doença não sabem nem quem foi que passou sim ou não está na mão de quem do diabo quantas pessoas os políticos corruptos estão na mão de quem a vida deles do diabo do diabo eles são servos do diabo eles têm que acordar pedir perdão a Deus eles estão na mão do diabo o juiz que vende sentença está na mão de quem a vida dele do diabo ele pode ficar rico mas ele vai ficar rico e quando ele morrer ele vai ver que nenhum desse dinheiro vai pagar o calor do inferno na vida dele a gente precisa entender que a nossa vida não pode ficar também na mão do diabo quantas pessoas que quando vão jogar um futebol pelo amor de Deus bate em todo mundo briga com todo mundo perde a amizade de 20 anos o cara foi criado contigo na hora do futebol parece que é teu inimigo chega no cara chuta o cara por trás cara, está na mão do diabo a tua vida não, meu temperamento seu temperamento pelo amor de Deus você não é bicho não sim ou não gente? quantas mulheres que você não você disputa com as outras mulheres o tempo inteiro ninguém pressa você critica todo mundo você afasta as amigas você está no diabo tua vida está na mão do diabo isso é um mal fofoca para lá fala mal dos outros fala mal do filho dos outros fala mal do marido dos outros fala mal da mulher dos outros gente nós temos que orar pelas pessoas não é falar mal dos outros não pessoa que faz fofoca da família dos outros é diabólico a Bíblia diz que há um monte de coisas que Deus não gosta mas tem uma que Ele abomina é aquele que promove dissensão dos irmãos quando a gente promove dissensão dos irmãos a Bíblia diz que nós estamos a serviço do diabo meus amados isso é muito sério a gente às vezes não se toca mas o diabo entra na nossa vida fazendo essas coisas pastor na mão de quem que tem que estar a minha vida? na mão de Deus na mão de Deus faço a minha parte conto com alguém para me ajudar mas o controle disso tudo tem que estar na mão de Deus muitos sentem a presença de Deus entendem que só Deus pode dar-lhes a melhor decisão o melhor caminho sentem vontade de buscar mais a Deus querem conhecer mais de Deus conversam com Deus falam mas também ouvem sentem fome da palavra de Deus de adorar a Deus de ter convívio com os servos de Deus não tomam decisões sem antes consultar o Senhor hoje aconteceu uma coisa incrível me chamaram para bater um papo eu fui para bater um papo quando eu cheguei lá eram empresários doando para a nossa igreja um terreno de mais de 2 milhões hoje hoje por que que eles fizeram isso? sabe por que? porque Deus falou com eles num culto aqui Deus falou com um Deus falou com outro quando eles saíram daqui eles são sócios aí um foi falar com o outro mas Deus falou contigo também falou aí eles foram ler a Bíblia aí eles deram um texto de Ezequiel que fala do tabernáculo e eles falaram nossa tem que ter uma igreja nesse terreno um terreno caro grande não vou falar o local ainda não só quem vem é domingo é tremendo o que Deus está fazendo Deus falando gente nova na igreja perguntando Deus então fala comigo aí eles perguntando vem cá mas é só para fazer ou é para construir também é só para dar o terreno é para construir a igreja aí eles então se é para isso acontecer Senhor que isso aconteça se não que isso não aconteça aconteceu os caras tendo revelação de Deus gente que chegou ontem na igreja tendo revelação de Deus tem gente que está 5, 10 anos na igreja não faz nenhum teste com Deus para saber o que Deus está dizendo Deus continua falando Deus continua agindo Deus continua direcionando mas você não pergunta você não faz prova de Deus você não ora não lê Bíblia e fala Deus fala comigo fala comigo manda um enviado me falar isso manda um anjo falar comigo manda uma profecia manda uma revelação fala no meu coração que toque uma música na rádio que seja a resposta Deus dá um jeito você não vai para cima você não quer você não incentiva a si mesmo para viver algo com Deus aí não acontece gente há pessoas que não tomam decisões sem consultar a Deus agora o que eu falei para eles eu falei olha gente eu não tenho nem como questionar porque quem sou eu para não aceitar vocês Deus falou tudo para vocês mas eu quero falar uma coisa Deus não perde para homem não tem como Deus ter falado isso para vocês vocês fazerem o que vocês estão fazendo e Deus não recompensar não tem Deus não perde para homens quando a gente está nas mãos de Deus as nossas vidas estão nas mãos de Deus os nossos bens estão nas mãos de Deus os nossos sonhos estão nas mãos de Deus o nosso potencial está nas mãos de Deus e Deus não perde para nós meus amados irmãos o salmo 121 vai dizer os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala mas permanece para sempre números 14 e 8 diz se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel se o Senhor se agradar de você ele te bota na melhor terra que mana leite e mel a melhor terra é o teu casamento a melhor terra é teus negócios a melhor terra é teus estudos a melhor terra é um concurso público a melhor terra é uma uma ação na justiça que você tem há muitos anos que não são ainda a melhor terra é você restaurar um casamento falido a melhor terra é você moça começar a ter uma identidade e esquecer dos homens que passaram por você e se ver como uma filha de Deus limpa, lavada, remida acreditando que hoje Deus te dá um príncipe do Senhor um homem que te respeite e que te ame será que nós estamos dispostos a viver esse melhor de Deus quantos empresários aqui que ainda não colocaram suas empresas nas mãos de Deus essa empresa ela até entrega umas ofertas na igreja mas você ainda não tem como sócio majoritário o Senhor você toma decisões na sua empresa que Deus nem está sabendo teoricamente claro que Ele sabe mas Ele não participa você não ora você faz você acontece você é o fera você tem experiência de mercado você é capacitado você fez curso você aprendeu você passou por todas as áreas da empresa você ainda não entendeu que Ele tem que dar a palavra final na sua vida ah meus amados irmãos Salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido a Bíblia fala de um cara chamado Jó um homem que teve muitas perdas e quando a gente tem perda é difícil a gente imaginar que vale a pena ficar na mão de Deus porque as perdas nos dizem poxa estou na mão de Deus e estou na furada estou na mão de Deus e estou perdendo estou na mão de Deus e estou mais pobre estou na mão de Deus e estou sofrendo estou na mão de Deus e estou doente estou na mão de Deus e minha família está com problema é muito complicado de entender que a gente está na mão de Deus quando as coisas estão indo erradas sim ou não? mas um dia o Jó ele escreveu algo muito lindo lá no capítulo 42 versículo 5 depois de passar por tanta perda tanta luta ele diz assim Senhor antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem aquele sofrimento todo só era mais um aprendizado na vida de Jó e era uma lição não só para ele para a gente porque Deus deu a Jó tudo multiplicado e ele se tornou duplamente mais o homem mais rico do oriente e ele reconstruiu a vida com a mulher que queria a morte dele aquela mulher que falou assim Jó amaldiçoa Deus e se mata ele teve mais dez filhos pelo menos será o filhinho mais dez vezes ali tranquilo mas dez vezes ali dez filhos com a mulher que um dia quis a morte dele é uma capacidade de reconstrução incrível sim ou não tem que estar na mão de Deus porque se a minha mulher fala se mata aqui amaldiçoa a Deus e se mata aí depois eu estava todo cheio de machucadinho ele estava com caco de telha todo machucadinho aí depois eu fico legal de novo sarado bonzão vou para a academia pá tomo whey protein aí eu fico legal aí aí ela fala oi oi eu acho que eu ia falar para ela assim lembra que o que você disse mas Jó me ensina que eu não posso fazer isso acabou comigo Jó agora eu vou ter que reconstruir com a mulher que queria a minha morte olha que coisa tremenda é a Bíblia é a palavra de Deus não cabe na mente humana é uma coisa que vem do coração de Deus passa pela nossa vida pela nossa existência quando a gente é tomado pelo poder de Deus a gente consegue viver isso sem o poder de Deus não dá então queridos eu queria falar para você que quando você coloca o seu destino extraordinário nas mãos do Senhor algumas coisas acontecem e eu queria terminar essa mensagem lembrando para você a modificação dos pães lá em João capítulo 6 fala da modificação dos pães não fala? estava todo mundo com fome quantas pessoas tinham lá? hã? 5 mil? homens fora mulher e criança tinha quantas pessoas lá mais ou menos? 10 mil no barato 10 mil pessoas famintas querendo ouvir a mensagem de Jesus aí o que que Jesus fala para eles para os discípulos? vamos dar comida para eles aí um discípulo fala senhor a gente vai ter que gastar dois terços do ano de um salário de um trabalhador para comprar comida para esse povo todo nós não temos esse dinheiro aqui segundo não tem nem onde comprar não tem padaria perto aqui não tem aí Jesus fala assim mas o que que tem aí? aí eles vão lá procurar chega lá e encontra o que? 5 pães e que é o lanche de quem? de um garotinho de um garoto a mãe preparou um lanche ele queria ouvir Jesus foram para ele e falaram você tem lanche aí menino? tem tenho 5 pães 2 peixes minha mãe mandou para mim aí eles falam assim você daria o seu lanche? eu falo para quem? Jesus está pedindo ele falou agora agora para Jesus? moço 5 pães 2 peixinhos a fome que eu vou sentir daqui a pouco o senhor sabe que na adolescência a gente tem uma disposição maior 5 pães 2 peixinhos não paga o que ele já fez por mim hoje ouvir Jesus é bom demais estar na presença dele é bom demais eu estou aqui com meu coração cheio de alegria eu acredito que eu vou ser um grande homem por causa dos ensinos que ele está me passando eu não tenho como agradecer a ele se tiver que passar fome por causa dele eu passo toma aí meus 5 pães 2 peixinhos naquele ato daquele jovem colocando tudo que tinha nas mãos do senhor 3 coisas aconteceram câmeras em mim quando você coloca o seu destino extraordinário nas mãos do senhor primeiro todas as suas necessidades serão supridas no versículo 12 de João 6 vai dizer que sobraram 12 cestos de pães e que todo mundo comeu o quanto quis aquele garoto deve ter comido mais ou menos um 18 big fish um mac fish um mac fish uns 18 que menino nessa fase assim é cruel é buraco sem fundo não tem uns meninos que come assim duas bisnagas passa a manteiga bota a mortadela e com coca cola depois daquele arroto enorme assim e come de novo não é verdade menino é assim gente esse menino comeu à vontade à vontade todas as suas necessidades foram supridas eu conheço um jovem que ele ao invés de estudar ele pagou o estudo da mulher e não foi estudar também porque ele não ganhava tanto para pagar a faculdade para os dois só que a mulher dele começou a achar que ela era maior que ele não viu o ato de bondade dele e ela traiu ele na faculdade chamei aquele rapaz e falei assim e aí não dá mais não pastor amém porque ela não queria chamei fez de tudo e ela não queria mais e eu falei para ela se a tua vida der certo eu mudo de nome se a tua vida der certo fazendo o que você está fazendo mude de nome ela decidiu ir por um caminho errado e eu falei para ele cara agora você vai fazer a faculdade você vai estudar você vai à luta e você não vai ficar chorando essa mulher você estava disposto a perdoar eu lutei e ela não quis você não vai ficar chorando você vai agora se alegrar no Senhor esperar no Senhor sabe o que aconteceu? terminou a faculdade no dia que ele se formou ele que era operacional passou para a área de engenharia quase dobrou o salário dele conheceu uma moça maravilhosa serva do Senhor casou aí quando eu tinha Orkut ainda era do Orkut? era o primo ancestral do Facebook é então aí ele me manda um Orkut no privado falando pastor acabei de saber que fulano está grávida vamos ter nosso primeiro filho Deus reconstruiu a vida de uma pessoa que a mulher o abandonou ele queria perdoar ela não quis ele sofreu investiu na faculdade dela para fazer besteira mas ele foi suprido em todas as suas necessidades Deus reservou um novo tempo para ele segunda coisa que acontece na sua vida quando você coloca o seu destino extraordinário na mão de Deus é que é multiplicado o teu potencial para influenciar pessoas quando você bota o seu destino nas mãos de Deus pode ter certeza o teu destino tem a ver com gente tem a ver com outros não tem a ver só com o teu umbigo como assim pastor? o moleque tinha cinco pães dois peixinhos o que aconteceu com isso? alimentou dez mil entrou para a história está aqui na Bíblia a história dele todo lugar que é pregado esse texto a gente tem que lembrar do garoto que alimentou dez mil porque ele colocou o que ele tinha na mão do Senhor quando você coloca a sua vida na mão de Deus o seu potencial de influência o seu potencial de aquisição o seu potencial de empreendedorismo o seu potencial de criação o seu potencial para montar empresa montar negócio é multiplicado pastor, mas eu era candidato a Zé Ruela fui oficializado como Zé Ruela e fiz pós-graduação em Zé Ruelice eu nunca achei que eu não ia ser nada pois é Deus pega você você vai aprende a fazer uma coisinha boba um uma comidinha um biscoito diferente e aí você começa a fazer esse negócio se empacotar e daqui a pouco você está vendendo um biscoitinho para cá e para lá daqui a pouco está botando nas escolas daqui a pouco está vendendo na feira daqui a pouco você compra uma maquininha maior bota uma pessoa para ajudar e daqui a pouco você é um uma marca uma brand internacional é isso aí o seu potencial é multiplicado quando você está na mão do Senhor multiplicado um dia um dia eu estava aqui nós cedemos o nosso espaço para uma conferência internacional de missões chamada cultural uma das pessoas que vieram para essa conferência uma das pessoas que veio foi o Lauren Cunningham o camarada é o fundador da Jocum a maior agência missionária do mundo o camarada é uma lenda quando for contar a história do cristianismo no século 20 21 tem que contar o nome dele o camarada era amigo do Billy Graham o camarada assim um senhor de 90 anos uma história inacreditável milhares de pessoas foram salvas da prostituição do caminho da morte da mão do Isis por causa da Jocum coisa impressionante poxa hoje ele é meu amigo hoje eu tenho telefone dele você está doido? está doido? quando você está na mão de Deus Deus te coloca em lugar que você nunca imaginou início do ano eu vou para a terceira vez pregar em Dubai olha Dubai sem gastar um centavo terceira vez ah pastor vai ficar vaidoso? vou não querido que eu lembro quando eu ficava na Pindaíba pregando na escola municipal para 30 pessoas tem o dia do sacrifício tem o dia do mimo a gente não vive nem do mimo e nem do sacrifício a gente vive de Deus se ele der sacrifício a gente suporta se ele der mimo a gente usufrui câmeras em mim vamos nessa ei vamos nessa a perada é onde? ah no campinho com a careca maravilha pastor a perada agora no Maracanã vamos junto vamos junto é no dia do sacrifício o dia da benção vamos junto ei esse Deus sem destino extraordinário não se culpe de usufruir de alguma coisa boa que Deus decidiu te dar e não deixe ninguém falar é é se danar gente que fica minando a tua alegria com o que Deus te deu para que esse apartamento para que? Deus te deu está usufruindo amém agora faz jantar lá chama os vizinhos e prega Jesus lá nunca usufrua sem pensar em alguém o potencial dele foi multiplicado em último lugar quando sua vida está na mão de Deus você terá uma fé capaz de demover qualquer obstáculo de sua vida quando aquele moleque olhou os cinco pães e dois peixinhos virando um monte de cesto de pão e um monte de cesto de peixe e o cheiro de peixe tomando o ambiente e o cheiro de pão quentinho porque para mim o pão que Jesus multiplicou saiu com a fumacinha do padeiro quando o moleque sentiu aquele cheiro de pão quentinho de peixe fritinho naquele óleo aquele óleo podre da praia porque aquele que fica gostoso tu faz em casa com óleo limpinho fica a maior droga encharca o peixe aquele óleo da praia preto de dois meses parado ali é bonzão frita na hora uma delícia fica tostadinho sim ou não então gente quanto mais experiências com Deus melhor preparado você está para o desafio seguinte tem gente desistindo tem gente se matando fisicamente emocionalmente entrando em depressão e muitas vezes por coisas grandes mas as vezes por coisa pequena porque até o pouco que tinha não botou na mão de Deus você tem medo de dar uma reviravolta na sua vida? sem ter medo de tentar um negócio novo? você tem medo de manchar um namoro com alguém que não te trata bem? como se fosse a última chance da sua vida essa porcaria? você tem medo de falar que não vai ter mais vida sexual ativa porque você vai viver em santidade agora para Deus te abençoar? você tem medo de falar para os caras da faculdade cara não estou bebendo mais não parei valeu valeu não mas toma aí não só na água de coco valeu valeu estou na boa porque não estou afim de me consagrar para Deus não vou mais tomar a chopada com a turma não está com medo disso? você é frouxo para isso? então sua vida não está na mão de Deus você que escolha na mão de quem que está agora se você colocar sua vida na mão de Deus e você se arrepender eu tenho que parar hoje você me avisa que eu tenho que parar com esse negócio deixar a vida de lado e eu vou arrumar outra forma de viver porque eu perdi meu tempo agora até hoje não aconteceu nunca vi uma pessoa que colocou sua vida realmente na mão de Deus que Deus não fizesse florescer um novo caminho que Deus não abrisse uma nova porta que Deus não desse uma satisfação de espírito que ele nunca viveu nunca vi isso nunca vi mas já vi muita gente que não vive isso porque fica invejando que Deus deu para o outro fica ridicularizando o sonho do outro e não olha para o seu próprio espelho para ver quem você é e quem Deus gostaria que você fosse Deus ame M Amém